Eu falo, você não conhece nenhum vereador que tá adesivando carro, não? Eu tô com esse carro aí pra adesivar, mocinho, desde o início da campanha. Até agora eu não arrumei ninguém pra adesivar. Só que eu queria sim. Ele tá com umas coisinhas pra arrumar, coisa pouca. Aí o vereador pagava só o conserto pra botar ele rodando e nós adesivar pra ficar até o final da campanha. Porque assim, a gente tem que engigir, né? Alguma coisa em troca, ninguém sai adesivando carro de graça. Eu já conversei com aquele mecânico que vinha em Chujeira e o Mucura faz a lanternais. Aí se tiver o vereador que arca com os custos, né? Custei, assim, a reparação do veículo pro carro voltar as condições de rodar. Aí eu adesivo, a gente faz a propaganda, vai em reunião, grita a verdade, carrega candidato nas costas, dá a cadeirada na oposição, faz tudo que eu tô com esse carro pra arrumar, rapaz. Comprei do Cristiano e aí até agora eu não consegui adesivar ainda. Fala alguma coisa aí pra me ouvir, ver se tem algum candidato aí que interessa, me fala aí. Porque se eu não adesivo agora, política que tá acabando aí, fica difícil.